Chegamos filha, fica a vontade para escolher o seu material escolar, é bom que o shopping está vazio esse horário e a calunga não deve estar cheio, esse horário é super tranquilo, vamos lá? Ai que bom mãe, chegamos na calunga, vou escolher todos os meus materiais escolares, então vamos? Vamos! Ai minha nossa, como esquentou de repente, a gente saiu de casa nem estava tão quente assim, nossa pior que a loja está tão lotada aqui nesse centro, ô Jaciara vamos parar aqui ó, vou tanto de caderno aqui fora na promoção, Jaciara vamos parar aqui menina, aqui mãe nessa loja, aqui sim porque de repente você já compra os cadernos aqui ó, tanto de caderno nessa loja aqui ó, está vindo a porta, tudo em promoção, vai dar uma olhadinha, Vai que você gosta de um desses cadernos, já pega os cadernos daqui para a gente ficar andando muito, porque está muito cheia, olha as filas, não vá, olha aqui, vem, vem, vem Uau, os cadernos desse ano estão lindos, já achei alguns aqui, hum, olha esse aqui, mãe, olha que lindo, vou levar que está bem estiloso e ele tem adesivo, que é a melhor parte, olha os adesivos Ai gostei desse, ai gostei desse, ai está muito estiloso, a prima raiz vai ficar morrendo de vontade tão igual, mas eu vou ser a única, o pessoal tem esse aqui na prateleira, escolhi esse daqui também, que está lindo Hum, olha o cupcake, que lindo mãe, eu vou levar esse daqui também, ai que bonito, Naruto, olha o caderno do Naruto, mãe Hum, hum, e esse daqui, hum, gostei, está bem bonito, bom, os cadernos eu vou levar esses quatro por enquanto, hum, gostei desses quatro, está perfeito Hum, hum, ah mãe, mas eu tenho caderno feio, olha que capa feia, só paisagem, credo Ah, mas o que que tem, Jaciara, você vai escrever na capa ou você vai escrever nas folhas que tem dentro do caderno? Gente do céu, mas é cada coisa Ah, não tem adesivo, não tem nada, as folhas, mãe Ah, que nervoso, Jaciara, você pare com isso, é só a gente comprar papel aqueles que encapa e a gente encapa Imagina, caderno está baratinho, aproveita, porque, ó, tenho certeza que a gente não vai achar mais caderno mais barato do que nessa loja, não Já escolhe aí, depois a gente compra papel para encapar, é só o que faltava Ninguém nem vai reparar se é paisagem, se não é, o que importa é o conteúdo que tem dentro do caderno Ah, mas eu não queria encapar, eu queria caderno já com capa bonita, capa pronta, para mim só ir para a escola, chega lá, toda pá com caderno Ah, vai ficar resmungando? Olha, no meu tempo, nem caderno eu tinha, sabe como eu ia para a escola? Minha mãe pegava papel, aqueles papel que vem pão, sabe? Fazia um monte de listrinha assim com a régua e grampeava naquele tempo um no outro para fazer de caderno para mim Mochila? Eu não tinha mochila não, Jaciara A mochila era um saco velho de arroz vazio, que quando acabava o arroz, minha mãe lavava o saco, limpava e fazia de mochila Colocava os papel de pão dentro, que era o meu caderno e levava de mochila para a escola Lápis, lápis, eu não tinha lápis não, não tinha apontador, não tinha borracha, eu tinha que pedir emprestado para um e para outro E torcer para que alguém me emprestasse um lápis, chinelo, eu ia descalça para a escola Fora que a gente atravessava um rio de ponta a ponta, via jacaré, via cobra E a gente tinha que sair correndo para poder chegar na escola Chegava na escola toda molhada, toda suada, fedendo a suvaco, mas mesmo assim Eu tirava o meu caderno de dentro da sacolinha de pão lá e começava a fazer a minha lição Agora vocês tem tudo, essa geração de hoje tem tudo e reclama Caderno de paisagem não quer Tá bom, mãe, chega, chega, todo mundo olhando, mãe, chega, já falou, tá bom Chega a mãe, nada, é que eu não te contei a história da onça O dia que a onça saiu do meio do mato e correu atrás de mim Mas eu corri tanto, eu cheguei na escola rosa de tanto que eu corri da onça Quando eu penso que não, na minha carteira assim, que era aquela escola bem velha, bem antiga Uma cobra assim, ó, debaixo da carteira, imagina o susto que a sua mãe levou Eu era menina moça, igual você, levei um susto Eu podia nunca mais querer ir para a escola de trauma, mas fui assim mesmo É, você pensa que é brincadeira a vida Tá bom, mãe, tá bom, para, já entendi Ai, de novo Não, não, gente, eu não tô brigando com ela não Só tô contando as minhas histórias do tempo que eu estudava, né Porque quando eu estudava era tudo muito diferente Agora a geração de agora foi escolhendo caderno, escolhendo mochilho, escolhendo coisa, né É minha filha, ela Tá bom, tá bom, eu vou escolher, eu vou escolher, ela vai ser de paisagem mesmo Tá bom, e pronto, chega, o povo olhando, ai Mãe, olha que lindo, canetas coloridas, todas as cores, lançamento Mãe, eu vou levar Já achei aqui também canetinhas Olha que lindo Todas as cores, mãe, também vou levar esse kit de canetinha Post-it Olha esse conjunto de canetas coloridas também Ai, que lindo, é muita coisa Mãe, isso também vou levar, tá É uma caneta com uma batata frita Batata frita, Bruna, só de você falar eu já engordo Só você para escolher isso Mas tá bom, esse é o gosto Põe aqui no carrinho que eu vou ver pagar tudo Ai, mãe, oxe E olha o que eu achei, a senhora vai gostar muito Uma caneta com um diamante em cima Olha pra isso Uau Bom, aqui, ai, canetas mais para textos Hum, permanente Canetão Uau, tá linda essas canetas Mas, ó, não pode esquecer Faltar ainda borracha, lápis, apontador Não vi você pegando Claro que não, mãe Já peguei aqui, ó Duas borrachas Essa borracha já vem com lápis em cima E um apontador rosa Da cor da minha blusa Olha que lindo Agora fechou Tudo certinho agora Agora eu vou ali pegar lápis de cor Borracha, apontador Não, Jaciara, espera Eu fiquei sabendo que parece que a prefeitura vai dar um kit de material escolar esse ano E vai vir borracha, lápis, alguns lápis de cor Eu acho que é melhor a gente não comprar, não Vai que a prefeitura dá, né Ah, mãe, esse material que eles deram é muito estranho Não quero, não Queria comprar material diferente Material pra mim, do meu gosto Ah, menina Mas o material da prefeitura é bom Eles vão entregar junto com o uniforme Eu fiquei sabendo que esse ano vão dar uniforme também Gratuito pra gente Mas tá bom, vai Pega um lápis, uma borracha e um apontador Do mais baratinho que tiver Olha atrás de você aí, ó Acho que tá na promoção Acho que é um real cada um Vê aí Mais baratinho E sem reclamar Peguei aqui, ó Dois lápis, um apontador e uma borracha Agora eu vou escolher a minha mochila Quero uma coisa bem diferente do ano passado Filha, olha que mochila linda Eu achei aqui Holográfica Leva ela, filha Leva Tá linda demais essa mochila Ah, não, mãe Não quero levar a mochila holográfica, não Tá muito parecida com a do ano passado Senão as pessoas vão pensar que eu tô com a mesma mochila Não, 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 não Eu acho que eu quero uma mochila diferente Então tá bom Uau, mãe Olha essa daqui que linda De couro preta Olha, tem um botãozinho aqui na frente Dá pra engordar minhas maquiagens Mais um bolso aqui Mais um bolso aqui Uau, que lindo Vem com fomfom Ai, amei Tem mais um bolso aqui Mais um bolso aqui atrás Pra mim levar muitas coisas E aqui também Colocar minha garrafinha E ela é bem espaçosa por dentro Mãe, vou levar essa de couro Quero mudar um pouco Vai combinar com o uniforme também da escola, né Gravelotinha preta Enfim, alcinha preta É isso Vai essa Tá bom, então Leve essa mochila preta de couro Inclusive, tá até combinando com o meu blazer de couro Deve ser uma nota, né Mas ó, se você gostou Não tem problema Tá tudo muito lindinho mesmo Os detalhes Se você quer mudar mesmo, né O pessoal não achar que você tá com a mesma mochila Não tem problema Leve Põe aqui no carrinho Uau, que mochila da hora Mãe, essa mochila que bonita Nem vende Vou comprar mochila pra você não Tá muito cara Aí ó, atrás de você O preço dela 180 reais Não vou dar 180 reais De jeito nenhum A mochila Até porque eu não tenho Ó, vamos comprar uma pasta Aquelas pastas com elástico Porque aí a gente coloca todo o seu material dentro da pasta E você leva na mão, né Porque não corre o risco de você ficar cacunda Porque hoje a maioria das pessoas Tá ficando tudo cacunda De ficar levando aquela mochila assim Pesada nas costas Não, vamos levar na pasta Porque aí você coloca aqui na frente Eu levo assim, ó Com postura Vai caber seus cadernos Seus lápis Sua bolsinha E tudo Tudo dentro da pasta Não inventa Não inventa Vai, devolve isso daí Bora Agora falta a bolsinha, né Pra eu colocar meus lápis Eu quero uma bolsinha bem grande Com vários compartimentos Pra eu colocar tudo bem organizado É mesmo, filha Não pode esquecer da bolsinha O principal Uau, essa daqui mesmo Olha que lindo Deixa eu abrir Pra ver como ela é por dentro Ai, que lindo Vem com chaveirinho Ai, essa mesmo Deixar tudo bem organizado Pronto, mãe Agora sim Acho que não falta mais nada Dos meus materiais Mãe Agora fica voltando Só a bolsinha Pra guardar os lápis Ah, é A bolsinha Olha atrás de você Pega essas aí Que tá na promoção Acho que é 3 reais 3,50 É 3,50 Moça Aquela Não 4, 4 reais Pode ser 4 reais Não dá pra levar Escolhe uma cor Bem bonitinha pra você E bora Que a fila Tá só aumentando Lá no caixa Pegar essa aqui Maravilhoso Valami que loja cheia Danada E olha a fila Caixa com taxa Fica uma hora Nessa fila Pra pagar esses cadernos Ah, não acredito Acho que todo mundo Resolveu sair de casa No mesmo horário Pra comprar material escolar Que loucura Ainda nesse calor Eita Tem ar-condicionado Aqui não Né Gente do céu Vai Jaciara Bora pra fila Com a mãe É o jeito Enfrentar a fila Ah mãe Tem uma fila mesmo A gente vai demorar horas Essa fila Não tem escolha Fazer o que Então bora Mas olha pra isso Que é gente Eu não sei de onde Sai tanta gente Mas isso aí Bontasal É assim mesmo Essa loucura Né Mãe Paga um sorvete Ali de casquinha Pra mim Tá 2 reais Ah que comprar sorvete Já sei lá Não calou Que tal Olha as fila Que tá Fila até pra comprar sorvete Fila pra tudo Não, não, não Não inventa não Vamos pra casa Lá a gente vai na bodega Da Doura Lá compra gelinho A 1 real E ela tá vendendo Gelinho de coco Tá uma delícia Não, não, não Vamos que a gente compra lá Não vai ter fila Ai não Vamos que eu quero ir pra casa Não tá aguentando Bora pro ponto Né Que ó Olha lá os ônibus Como tá vindo Daquele jeito Ah ônibus mãe Pede Uber Pra gente voltar de Uber Não vai sair muito caro Mãe Um ônibus vai demorar muito Ah, você tá de brincadeira Né Você acha quanto tempo Um Uber vai demorar Pra chegar aqui Olha o tanto de gente Que tem aqui atrás Olha aí Imagina Bora, bora de ônibus mesmo Vamos, vamos, vamos E olha, desfaz Essa cara feia Senão eu devolvo tudo lá na loja Tá bom E você aí Animado pra voltar às aulas Comenta aqui nos comentários Que dia volta às suas aulas Deixa o seu like Se inscreve no canal Beijo e até o próximo vídeo Próximo vídeo Vou estar organizando O meu material escolar Tchau 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 Tchau